Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre aplicativo de novo. A gente vai falar sobre como configurar um sistema de navegação dentro do aplicativo React Native. O que a gente vai usar é o React Navigation e a gente vai ver como funciona os diferentes tipos de navegação que a gente tem dentro de um app. Ficou curioso? Então, Luquinhas, puxa a vinheta e bora ver. Um ponto importante aqui, tá? Esse vídeo, você não precisa ter conhecimento prévio de nenhuma outra série aqui do canal. Acho que a única coisa importante é você já ter criado um projeto com o React Native, tanto com o Expo ou com outra tecnologia. E se você tiver alguma dúvida, dá uma área nesse link que vai estar piscando na bolinha aqui em cima agora. E se você já sabe que é um aplicativo, então bora logo para o vídeo. Eu já deixei aberto a documentação do React Navigation aqui, que é o link que a gente vai usar, tá? Para fazer todo o nosso sistema de navegação aqui no nosso aplicativo. Um ponto a mais aqui é o seguinte. Eu deixei aqui como referência esse layout para a gente conseguir visualizar os tipos de navegação que a gente tem, tá? Então, por exemplo, aqui nesse aplicativo, a gente vai ter que basicamente ter uma listagem de coisas, poder clicar em um podcast, ou deveria aparecer uma listagem de quais podcasts a gente teria disponível aqui, tá? Isso é uma área de uma aula que eu fiz de dois aplicativos aqui. Inclusive, é uma série aqui do canal e você está nela, inclusive. A gente tem tanto essa navegação que você clica no item na tela e aparece uma nova tela por cima, quanto essa navegação aqui, que as coisas ficam embaixo, tá? Se eu for tentar clarear um pouquinho mais as coisas, é como se a gente tivesse duas navegações, onde uma delas é a Bottom Tab Navigation, onde a gente navega por esses iconezinhos embaixo aqui, beleza? Que está aparecendo aqui na tela agora. E o outro é o Stack Navigator. Se você tem alguma dúvida, o Stack Navigator, ele é muito parecido com a navegação da web, quer ver? Do 500, dá um zoom mágico aqui. Repara que na web, para cada link que você navega, ele vai sempre colocando um link anterior nessa pilha, quando você tenta voltar aqui no navegador, quer ver? Se eu for aqui em Versions, por exemplo, e depois em Docs, se eu clicar na setinha aqui, eu consigo ver o link que eu estava antes, que era o Diversion, e consigo ver o link que eu estava antes, que era o Create Stack Navigator. Então é sempre uma pilha, como se fosse um array, que a gente sempre vai colocando um item em cima do outro ali, beleza? Então, essa aqui é a estrutura padrão da web, que também tem nos apps, por meio desse Stack Navigator aqui. E agora que você tem um pouquinho de contexto de quais são esses dois tipos aqui, dá para a gente começar a instalar o nosso aplicativo também. Ah, e ponto importante, tá? Antes que eu me esqueça. Existe um tipo de navegação também, que é o Drawer Navigation, que é essa aqui que está passando na minha tela agora, que é super comum em aplicativos Android, só que eu vejo cada vez mais uma tendência da galera sempre trabalhar mais com o Bottom Navigation e o Stack Navigator, que funcionam comuns aí, né, entre o mundo Android e o mundo iOS. Você vai ver muita aplicação do Google usando esse menu de Drawer aqui no mundo iOS, mas no geral a galera não usa muito, tá? Fica essa dica aqui. Voltando agora para a nossa parte de configuração aqui da Lib, tá? Depois dessa minificação sobre os tipos de navegação, vamos vir aqui agora na documentação e vamos instalar exatamente o que a Lib está pedindo aqui para a gente. Então repara aqui, como eu tenho um projeto Expo, que já está rodando aqui na minha máquina, tá? Eu já deixei tudo preparadinho, que é esse aqui. Então eu tenho aqui o arquivo app.js. Não se importa muito com layout, tá? Esse layout eu aproveitei aqui para a gente ganhar tempo. E se você ficar curioso e quiser aprender como é que faz esse layout no Spotify, vai ter um vídeo aqui do ladinho também. Mas o ponto é, eu quero que a gente configure dentro desse app.js, que é exatamente onde a documentação sugere para a gente montar, tá? No ponto mais acima possível da sua aplicação, você configurar a sua navegação. A gente vai montar toda essa estrutura aqui agora. Para isso, vamos precisar de instalar essa biblioteca aqui, o React Navigation Native. Então eu vou dar um copy aqui e vou dar um paste. Enquanto essa instalação acontece, eu gostaria de voltar para cá e falar que se você estiver trabalhando com um projeto React Native purão ali, ou com Expo, tem uma diferença, tá? Com Expo, você vai ter que rodar esse comando após você rodar esse primeiro comando de instalação aqui, tá? E com um projeto React Native puro, é só rodar esse comando aqui debaixo com Yarn ou NPM e tudo vai feliz. É importante falar desse Expo Install aqui, tá? Porque se você usa ele, você nem precisa derrubar e subir a sua aplicação de novo, tá? Usando esse comando aqui, o seu gerenciador aqui da sua app que está rodando, que você consegue ler o QR Code, rodar no celular e tudo mais, ele é bem espertinho e vai carregar ali para você e você vai conseguir usar. Às vezes dá pau, porque nem tudo é perfeito, mas no geral funciona. Voltando para cá, terminou a primeira instalação e eu vou rodar o resto agora com esse Expo Install aqui. E agora é aquele momento que você pode pegar e tomar um café se for demorar muito. No meu caso, como eu já tinha feito alguns testes aqui, foi super rápido, não deu tempo de pegar o café, mas o bom é que a gente vai conseguir fazer a nossa configuração mais rápido agora. Essa parte inicial aqui já está no nosso esquema já. Vamos fazer agora a configuração desse tal, desse Bottom Tab Navigator aqui. Vamos tentar entender como que a gente faz para trabalhar com ele. Então é o seguinte, o React Navigation, na versão 5 dele, ele começou a ficar um pouco mais quebrado, e não em nível de não funcionar, mas eu falo em nível de biblioteca mesmo. Então cada coisa a mais que a gente quiser do React Navigation, é bom a gente sempre lembrar que você pode ter que instalar uma Libia a mais, que é o caso aqui. Por padrão, o React Navigation não te dá mais o poder de ter todas as coisas num pacote só. Você vai ter que ficar sempre adicionando um módulo a mais, o que não é ruim, é bom porque fica tudo separadinho. Então é um trabalho como tem a versão? É um trabalho como tem a versão. Mas a história é para outro vídeo. O importante aqui é que eu vou copiar esse comandinho aqui e vou rodar lá o expo install para tentar instalar ele. Beleza? Foi. Então se a gente for seguir aqui o passo a passo, eu estou seguindo aqui a documentação, tá? Eu vou sempre colocar mais pontos, mas é porque eu quero que você veja um exemplo real da coisa. Eu quero que você só acredite em mim quando eu falar, é assim que você tem que fazer, é assim que funciona. Então eu não quero isso de longe aqui nos vídeos do canal. Inclusive se você tiver conteúdo extra, traz aqui nos comentários para a gente fazer isso aqui em um ambiente muito rico. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar esse exemplinho básico aqui. E olha que legal, ele tem um exemplo com o próprio expo, tá? Então dá para a gente abrir esse exemplo aqui e tentar explorar ele. Então eu vou copiar essa estrutura base aqui da documentação e vou trazer para esse nosso app aqui. Então eu vou até esconder a parrinha aqui do lado. Está aqui o nosso botonavigator. E ele criou nossas abas aqui. Se a gente for olhar esse exemplinho aqui, dá para você tentar simular o Android na web e tudo mais, mas eu vou tentar rodar na versão web. Que isso aqui é até um outro ponto bacana, tá? O React Native hoje, com o Expo, você consegue também fazer um suporte bacana para rodar na web. Então você lembra que literalmente tem um código só e rodar em qualquer campo. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Então por ora, a gente configurou as nossas tabs aqui. Eu vou até dar um zoom. Meu Deus, eu quebrei o computador todo aqui, pera. Eu vou até dar um zoom aqui. Para ficar mais fácil da gente ver. Então eu reparo, a gente tem essa configuração do MyTabs aqui. E tem essa outra configuração que a gente vai alterar no nosso export default do app.js, que é o seguinte. Aqui, eu vou dar uma comentada. Vou trazer esse código que a gente copiou de lá. O que isso aqui vai fazer, tá? A gente está fazendo aqui. O componente raiz da nossa aplicação é um navigation container. Ou seja, ele vai estar fazendo o papel de se comunicar, tanto com o Android quanto com a iOS, tudo o que precisa ser feito para a gente conseguir fazer a parte de navegação funcionar adequado, tá? Quando eu falar adequado, é. A gente conseguiria criar um componente que, quando você clica num botão, ele vai para a próxima tela. Só que qual que é o problema disso? Como vai estar tudo rodando no JavaScript, você não conseguiria fazer configurar o botão de voltar do telefone. Então por isso que é importante seguir essa configuraçãozinha aqui da Libby, tá? E esse navigation container tem esse papel aqui, de fazer essa integração mais formativo. Então ele pega tudo o que você está fazendo no JavaScript e repassa por ativo. E aí as coisas ficam muito mais fluidas, bonitinhas aqui. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Eu vou mostrar, no caso, o swipeback do iOS. Mas você pode testar no Android também, que ele vai ter o de voltar. Quem sabe é um teleporte que nem o Cucu e o Luquinhas que quer meditar, né, de novo. Bom, então por hora, ele falou que ele não conseguiu achar a variável navigation container. Então vamos vir aqui no exemplo de novo. E navigation container, ele vem do navigation native aqui, ó. Exatamente. É um módulo que cuidar da parte nativa dos Paranauê todo aqui. Então, trouxe a Libby pra cá de novo. Vou dar um dismiss. E ele falou que ele não achou a variável homescreen. Beleza. Tá, por quê? Porque aqui, ó, ele tá tentando renderizar essa homescreen. Realmente, não existe uma homescreen aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o nosso player screen e vou passar pra cá, que é a tela que a gente já fez antes, né? E esse settings screen aqui, ó, que eu vou inverter, eu vou colocar aqui, ó, player interno. E vou criar uma homescreen. Pra isso, eu vou vir aqui em cima, eu vou criar um function. Homescreen. Return. View. Text. Text. Hi. Hi. Fim. Estranha esses do I'm Your Home, mas, enfim, foi o que eu pensei aqui na hora agora. E é o seguinte, repara que na hora que você estiver digitando e for salvando aqui, o código vai dar uma bugada, tá? Eu esqueci de trazer o View e o Text aqui, então faltou trazer esses dois. Então, Duo React Native. Faltou trazer View e Text. Tá tudo branco? Vem aqui na tela agora. Command R. Recarrega tudo que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí, ele fala aqui, ó, que ele não conseguiu achar os settings porque eu só criei esse componente, mas não usei ele aqui embaixo. Vou até fechar o Terminal agora pra gente ganhar mais área aqui dentro e conseguir discutir. Vem aqui do lado, dá um reload de novo. E olha que bacana. Se a gente for aqui em cima, apareceu, ó, o Hi, I am your home aqui, ó. Tá bonitinho, configurado, show aqui, tá? E se a gente for aqui no Player Internal, a nossa tela também tá aparecendo aqui, beleza? Tem vários pontos aqui, tá? No nosso caso do aplicativo, o Player Internal não vai renderizar sim. Então, eu vou até dar um leve ajuste aqui agora e vou fazer com que essa Home Screen aqui seja duplicada. Então, eu vou ter uma outra tela aqui. Vamos pegar a inspiração no layout aqui. Então, a gente vai ter que ter a tela de Discover. Então, vamos pegar a tela de Discover. Então, Discover Screen. E agora que a gente tem a nossa Discover Screen, eu vou trocar pela nossa tela do Player Internal aqui. Então, a gente tem agora a Home Screen, o Player Internal, e pra mudar alguma coisa aqui, eu vou pegar e colocar Hi, I am your Discover Screen. Só pras coisas ficarem um pouquinho mais bonitas aqui, eu vou arrumar um estilo só pra centralizar rapidinho, tá? Já volto. Momento Sonic terminado aqui. Agora, a nossa tela tá centralizadinha, tá? Então, a gente tem aqui a Home e o Player Interno, tá? Então, vamos tentar entender essa configuração toda aqui. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma separação, tá? Tem que ter uma separação muito clara do que são as nossas telas. Então, deixa eu subir pra cá. Eu vou até meter um comentáriozão gigantesco aqui. E do que são as nossas configurações de rotas do aplicativo dentro do React Native aqui, tá? Por que isso aqui é importante? Por conta do seguinte, As nossas telas, elas podem receber qualquer código, beleza? A gente só vai ter que declarar se elas vão receber algum parâmetro, se elas vão ter alguma coisa customizada, se alguma coisa vai ter um link, alguma navegação dentro delas ali. Então, isso a gente vai ter que dizer, beleza? Agora, essa parte de abas aqui e tudo mais, isso aqui é uma coisa super isolada, tá? Isso aqui é uma coisa específica de configuração geral da sua aplicação. Então, pensa que isso aqui é configuração e isso aqui é algo da sua aplicação que diz respeito ao seu app, ao seu produto como um todo. Falar assim fica meio confuso, mas repara que a gente tá passando a nossa tela pra essa configuração aqui. Então, tenta ver essa linha aqui como realmente um delimitador das coisas. E eu vou fazer um vídeo somente organizando essa parte aqui de um jeito bem bacana e um jeito até que eu aprendi com o Newton Beck, que deu uma palestra sensacional no TDC 2019. Eu vou estar deixando o Twitter dele aqui num canto aqui. É um pessoal super querido, super bacana. Ele comentou como é que a galera tava usando o React da gente no Nubank na época lá. E eu achei a estrutura bem bacana e eu quero tentar trazer esse conteúdo aqui pra vocês depois. Quem sabe até não tragam um ex-missão dele aí. Fiquem abertos aí também. Vamos voltar aqui pro nosso app e vamos fazer essa configuração aqui ser expandida agora, tá? Então, gente, ele tá aqui, ó. Aqui embaixo a gente vai clicar na home screen e no player interno. Então, tá mudando já. Vamos fazer agora a navegação dentro da nossa home. Pra gente conseguir ter uma listagem de itens e fazer uma navegação interna aqui, tá? Eu vou até dar uma agilizada aqui, ó. E aqui na home eu vou criar um array com um, dois, um, dois, três, quatro, cinco itens. E eu vou fazer um ponto map pra gente gerar aqui um botão que vai pra uma nova tela. Então, vamos fazer aqui, ó. Touchable Opacity. E a gente vai ter aqui, ó. Podcast. Item. Pega aqui, vamos ver. Boa. Então, eu acabei de criar uma listinha aqui que tem cinco itens. E a ideia é fazer com que sempre que a gente clicar nesse item aqui, a gente consiga ir pra nossa tela do player aqui, tá? Pra gente conseguir fechar esse vídeo e num próximo eu trazer como que a gente configura esse header, como que a gente faria pra colocar os ícones aqui embaixo, enfim. Esse vídeo é realmente só como configurar a navegação de fato, beleza? E, como eu tô te mostrando em cima da documentação, vai ser super fácil se você estiver ansioso e precisar implementar no seu projeto, olhar aqui a documentação e tentar ir fazendo as coisas também, beleza? Pra gente fazer essa navegação que vai uma tela e vai carregar uma outra tela por cima, beleza? Que a gente não vai trocar de contexto igual a gente faz nas abas. A gente vai ter que configurar um stack navigator. Então, vamos seguir o mesmo princípio agora, vamos ter que instalar aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui o nominho, venho no terminal. Faço aqui o nosso expo install alib. Eu penso que vou tomar um café, não vou tomar um café. Alib já tá instalada e agora a gente consegue voltar e ver o código que precisa pra fazer isso aqui funcionar. O código é o seguinte, ele tem aqui, ó, esse stack, que ele só faz o import aqui, então, vamos passo a passo aqui, ó. Vamos lá, de boinhas, então, aqui, ó, trouxe o stack. Esse touchable past, eu importei no automático e importou errado, eu queria o touchable past do react-nate. E não nesse gesture handler aqui. Fechou? Beleza, tá lindo. Então tá aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá show. Importando aqui o stack navigator, vamos configurar agora. Então, aqui, a gente tem aqui, ó, o nosso conche create stack navigator. Vou trazer essa configuração marota pra cá. E aqui, ó, eu vou dar um pouquinho mais de contexto, tá? Então, essa aqui é a nossa tab geral do aplicativo. Esse stack que eu tô criando aqui agora, esse stack navigator aqui, ele é o stack da home screen. Que, na real, é a nossa tela de podcasts. Podcasts, então vai ser podcasts stack. Podcasts tab stack. Dá até pra gente ir além aqui, ó. Fechou? Você já vai entender o porquê que eu tô me preocupando com o nome aqui agora. Porque esse podcast stab stack aqui, ó, ele vai receber a nossa stack aqui. Então, ó, dá até pra gente, talvez, deixar essa configuração aqui, ó, no nosso componente. Vou falar que esse aqui, ó, é só o podcasts stack. Beleza? Tá aqui tudo certinho. Então a gente criou o stack navigator, associou essa variável aqui. Esse é o nosso podcast stack. A gente tá associando dentro do nosso componente aqui e eu vou apagar esse monte de item que foi criado aqui e, por enquanto, eu vou deixar só a nossa home screen aqui, ó. Home screen. Home screen. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai associar aqui, ó. Quando a gente clica no player internal, a gente tá carregando essa discover screen aqui, tá? Que eu vou até mudar agora, esqueci de mudar. Eu fui ver agora. Discover screen. Certo? Então, clicando sobre screen, carrega esse componente. Quando a gente clicar na home, a gente não vai carregar somente o componente home screen. A gente vai carregar no lugar da home, toda essa stack aqui, ó. Beleza? E aí, uma vez que a gente carrega essa stack aqui, a gente tá habilitado a, aqui dentro, navegar pelos itens que a gente carregar dentro desse stack aqui. É como se a gente tivesse pegado uma navegação e botado dentro da outra. Que é basicamente o que a gente fez. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Então, eu vou vir aqui agora e vou colocar nossa tela do, cadê, cadê, do player aqui, ó. Então, player screen. E vou mudar aqui pra player screen também. Vou até deixar juntinho aqui o nome, porque isso aqui vai começar a fazer diferença a partir do próximo instante. Que é o seguinte. Então, ó, já que a gente tem esse player screen configurado aqui agora, vamos tentar fazer uma navegação pra esse player screen. Beleza? Então, eu vou pegar esse nominho aqui. Vou vir aqui na nossa home screen. E vou dar uma acessada nas propriedades que a gente tá recebendo nesse componente aqui, ó. Tá aqui, ó. Props. E vou mandar um console.warn pra gente ver o que tá vindo aqui, ó. Props. Repara que a gente tá recebendo aqui, ó, um objeto de navigation que tem uma route, que tem o key, ou seja, tem o nome dessa, tem a chave interna do React Navigation dessa rota aqui. E tem o name dessa rota. Por isso que eu ajustei esses nomes que estavam separadinhos aqui, tá? Tem forma de a gente passar um título pra rota, mas por enquanto vamos seguir no feijão com arroz no modo básico aqui. Esse navigation aqui, ó, que tá com o objeto vazio, ele tem uma funçãozinha dentro dele que é o navigate. Então, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Navigation.navigate. Se a gente carregar aqui na tela, ó, mostra que ele é uma função aqui. Então, beleza. Isso aqui tá funcionando já. Por mais que a gente tenha mostrado antes, isso aqui tá funcionando. E dá até pra gente extrair daqui assim, né, ó. Então, a gente pode vir aqui e pegar o navigation e só fazer navigation.navigate aqui. Ponto importante, tá? Ficou com dúvida de como usa? Copia isso aqui, vem a documentação. Tem aqui, ó, navigation. E tem a parte do navigate aqui, ó. E repare que você tem várias coisas. Você tem o go back, você tem set parâmetros, você tem dispatch. Você consegue passar várias configurações pra uma rota que você esteja trabalhando. E, no nosso caso, eu vou fazer essa mais basicona aqui, tá? Eu vou pegar aqui o navigation, navigate. E vou passar qual rota que a gente quer acessar. Então, eu vou pegar isso aqui. E vou colocar com o key. No nosso touchable opacity, no on press. Se a gente pegar aqui, ó, navigation, navigate. Eu quero ir pra nossa player screen. Então, eu venho aqui, ó. Player screen. Tá aqui certinho, pá. On press, navigation, navigate. Posso tirar esse warn daqui agora. E, se eu clicar aqui, ele carregou a nossa tela do player, beleza? E aí é o seguinte. Nesse exato momento que a gente chegou aqui, tem uma série de configurações que dá pra gente fazer da parte de navegação, tá? Então, tanto o nosso player carregou. Só que, na verdade, se a gente for olhar, o ideal seria que o nosso reader daqui carregasse dentro dessa tela. E, talvez, a gente deveria ter também uma tela específica só pra listar os itens do podcast, tá? Então, tem várias coisas que dá pra gente fazer. Como, por exemplo, colocar os ícones aqui embaixo. Talvez até fazer algumas animações, tá? Tá vendo essa padrão aqui do React Native? Tá aqui. Associa qual que é o padrão pra cada plataforma. Mas a gente poderia querer fazer a nossa. E deixar cada vez a nossa cara aqui mais pro aplicativo que a gente tá trabalhando. Só que, pra esse vídeo, eu vou dar uma parada por aqui, beleza? Porque a gente já falou de bastante coisa. O vídeo já ficou muito extenso. E eu só quero dar uma revisada focando o quê? A gente viu como configurar o nosso Tab Navigator. Ou seja, a gente criou a nossa navegação de Tab. Definiu que a gente vai ter a Home Screen e a Discover Screen. Que, na verdade, agora, é a nossa Podcast Tab Stack aqui, beleza? Além da nossa Discover Screen e do nosso Tab Stack, a configuração do nosso Tab aqui, beleza? A configuração do que carrega, qual a navegação dentro desse item aqui do nosso menu, é a gente ter a nossa Home Screen, que deveria ser uma tela de estagem dos podcasts aqui. Mas isso a gente vai registrar no próximo vídeo só. E também o nosso Play Screen, que é a nossa tela que a gente tá carregando direto aqui. Então, tá funcionando, show já. Outro ponto importante também que a gente viu foi a importância de separar os conceitos de que a gente tem as nossas telas e a gente tem a configuração do roteamento. Isso aqui ficando claro, você pode tentar como desafio, fazer isso aqui, tentar passar esse valor a mais aqui e tentar acessar esses valores extras que eu tô passando aqui como parâmetros na rota que você estiver navegando aí, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, eu vou deixar pra um próximo só, mas se você fizer e conseguir ou tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra eu te ajudar, beleza? Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado, muito obrigado por assistir até esse momento aqui, beleza? Fico feliz de ter conseguido passar esse conteúdo aqui pra você. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá gostei, compartilha com aquela pessoa que você conhece e quer fazer aplicativos e vejo você na semana que vem. Valeu e tchau, tchau! 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 Tchau.